Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenup, que tem novidades da área de educação. Olá, Mara, bom dia para você. Olá, Thaís. Exatamente, Thaís. Olha, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2017, vão ser divulgados com um dia de antecedência. Vai ser em 18 de janeiro. Esses resultados vão poder ser consultados na página do participante na internet. Vai ser necessário informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. A mesma senha, ela vai dar acesso ao outro sistema, que é o sistema de seleção unificada, o SISU, que vai ficar aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. Bom, para aqueles que esqueceram a senha, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, orienta a entrar na página do participante para recuperar o acesso. Bom, Thaís, e ainda falando em educação, já está disponível o resultado da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida 2017. O exame é direcionado aos médicos brasileiros e estrangeiros que se formaram em outro país e que agora querem exercer a profissão de médico aqui no Brasil. O resultado pode ser consultado na página do INEP na internet. Volto com você, Thaís. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. Quem tem filho na escola sabe que com o ano novo chega também a compra do material escolar. São cadernos, livros, lápis, borracha. Um desafio para os pais na corrida por bons preços e bons produtos. Nessa hora, é importante conhecer os direitos do consumidor e ficar atento à presença do selo do Inmetro nas mercadorias. Com o início do ano, esta cena fica comum. Crianças animadas com as novidades nas papelarias e pais atentos na compra do material escolar. Eu dei uma pesquisada na internet sobre a diferença entre papelarias. Costumo pesquisar em três lojas. E não é só com os preços que os pais precisam se preocupar. O Inmetro recomenda que antes de levar o artigo para casa, o comprador observe a presença deste selo. É ele que indica a qualidade do produto, se o material foi testado e se oferece segurança para o estudante. As partes pequenas, que na faixa de 0 a 3 anos, não podem existir num artigo escolar porque a criança que está na fase oral leva os produtos à boca. Então seriam várias, é uma gama de ensaios que são realizados. Eu falei alguns aqui, tem ensaio de queda, tem ensaio de tração, torção. Tudo isso para ter um cuidado com a segurança daquele produto que está indo para o seu filho. Laiane segue a risca essa recomendação. A filha dela, Júlia, vai começar o ensino infantil neste ano. E a mãe conferiu se cada item tinha certificação do Inmetro. Os itens que a gente achou que não tinha, a gente não comprou. Então eu desisti da areia, não vou nem procurar mais. E vou avisar na escola, no início, quando for para entregar o material. Que realmente eu não achei a areia com o certificado do Inmetro. Os pais também devem ficar atentos à lista de material escolar. A escola não pode exigir produtos como papel higiênico ou álcool, que são de uso coletivo. O colégio também não pode determinar onde o pai deve fazer a compra. E na hora da compra, pesquisar e pedir desconto. A dica é sempre pichichar com o gerente, uma melhor forma de pagamento. Que depende do pagamento você consegue um desconto melhor. Para quem ainda não escolheu a nova escola do filho, é preciso atenção. O primordial é que os pais se atentem às cláusulas contratuais. Fiquem atentos se não há nenhuma cláusula que possa ser considerada uma cláusula abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Mais uma obra do programa Agora é Avançar foi entregue. Além de tornar a rodovia mais segura, a duplicação da BR-135, no Maranhão, vai facilitar o acesso ao porto de Itaqui. O programa Agora é Avançar já retomou mais de 7 mil obras que estavam paralisadas em todo o país, com investimentos de 130 bilhões de reais. Estrada mais segura e duplicada para o motorista que chega à capital maranhense, São Luís. A obra era uma reivindicação antiga da população que agora se concretiza. E tem gente que achava que o projeto nunca fosse sair do papel. A gente mesmo motorista duvidamos muito que isso aí podia ser concluído algum dia. Vai diminuir muitos acidentes, que é o principal é isso aí, né? Diminuir os acidentes. A duplicação desse trecho da BR-135 beneficia um milhão e meio de pessoas. É o caso do seu Carlos, que é motorista há mais de 20 anos. Vai nos trazer mais segurança no trânsito, confiança, liberdade no trânsito, né? Porque a gente ficava muito travado, perdia tempo. E com essa duplicação realmente vem somar com esses fatores. A BR-135 é o único acesso por terra entre o interior do estado e a capital São Luís. Com a liberação do trecho de 11 quilômetros, fica concluído o lote 1, que tem um total de 26 quilômetros. Além da construção de duas novas faixas, as pistas antigas estão sendo recuperadas. É a obra rodoviária mais importante do estado do Maranhão e uma das mais importantes para o Brasil. É uma obra de integração nacional que liga toda a região de produção do Mato Piba ao Porto de Itaqui. É uma rodovia que era chamada de rodovia da morte, hoje duplicada na sua primeira etapa. É uma rodovia agora com muito mais segurança, que vai baratear o custo de produção, de frete, tendo um impacto econômico muito grande. Por aqui passam cerca de 25 mil veículos por dia. Só no lote 1, o governo federal investiu 503 milhões de reais por meio do programa Agora é Avançar. Investimento que vai facilitar o acesso ao porto de Itaqui e pode reduzir o frete para os produtos movimentados no terminal, com destaque para os grãos produzidos no estado. O porto também está passando por investimentos do governo federal. Em março, agora, nós estaremos aqui para a entrega do berço 108, que vai aumentar em 40% o volume, a movimentação de carga no porto. O que significa mais emprego, mais riqueza para o Brasil e, sobretudo, para o Maranhão. Você pode acompanhar o andamento de cada obra do programa Agora é Avançar no site que aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.